Estamos acostumados a entrar em hospitais desacompanhados de nossos petes, afinal de contas, as regras contra animais perambulando são super rígidas. Mas e se um gato pudesse atuar como enfermeiro? Pois é, aconteceu. O Duke Ellington Morris conseguiu o que poucos humanos e nenhum gato haviam conseguido antes. Ele saiu das ruas para ser um médico. Ele não tem um diploma ou qualquer coisa assim, mas trabalha junto dos médicos nas terapias oferecidas aos internados. Ele é amável e super paciente. Já ajudou centenas de pacientes a deixar o leito do hospital. O mais incrível é ver as reações dos pacientes quando são colocados frente a frente com o gatinho. Duke antes mesmo de ser um médico já havia tratado um coração. Quando foi adotado pela primeira vez por uma garotinha de 5 anos e sua família, Duke estava faminto e havia sido recentemente capturado de uma colônia de gatos selvagens. Gatos selvagens são ariscos e demoram para se acostumar, mas não Duke. Ele simplesmente agiu como se toda a casa fosse dele, e cada visita era recebida com ronrons gostosos e carinhos peludos. Por ser tão sociável, sua família adotiva no inscreveu em um programa de terapia animal para pacientes clínicos. E de 17 animais escolhidos, ele foi o único gato. Os outros todos foram cachorros. Duke foi o único a ser colocado na UTI para trabalhar, por ser tão calminho e adorar um colo, seja de quem for. Ele passa o dia inteiro no hospital, ajudando as pessoas e recebendo atenção e amor por onde quer que ele passe. No final do dia, retorna para a casa de sua família e para a garotinha de 5 anos que lhe deu a chance de salvar tantas vidas.